A paz nasce da confiança de que o único caminho viável para a vida é através da vereda da paz e é mediante a prática dos valores e da consciência vinculados àquilo que seja paz. É uma escolha que vira estado, é uma escolha de ser gente da paz. A perseverança nisso gera um estado e é um estado de confiança, porque a paz se mantém na confiança. Se o indivíduo perde a confiança, perde a paz, quem perde a paz se angustia, quem se angustia se desespera, quem se desespera rasga vínculos, machuca, odeia, ofende, se zanga, se amargura, envenena tudo, destrói a ambiência. A paz é um estado de confiança, de serenidade. A gente trabalha, a gente exercita, a gente constrói, a gente expulpe, até que aquilo é. Vira um estado. E aí, nesse estado, a paz é conhecida como confiança, que é um passo além do conceito natural de paz. É algo que só quem anda pela fé, segundo o entendimento ensinado por Jesus no Evangelho, é que sabe. Nenhum psicólogo vai te ensinar isso, nenhum, de nenhuma linha psicológica, chega aqui, na confiança. Ele vai chegar, no máximo, a uma harmonia identitária, a uma tentativa de diminuição disso, daquilo, mas chegar e dizer que algo é um estado de confiança, é para quem sabe que, para além daquilo que a gente expressa como paz, existe uma rocha, um fundamento de confiança que transcende as circunstâncias e que, quando a gente aprende e se exercita, 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 da confiança, isso vira um estado.